Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para enfrentar o Tanukui Tanto vamos fazer o sucesso sem foco apenas Tínhamos duas escolhas, ao fazer o Audaz ou fazer o fogo O Audaz honestamente parece-me mais fácil, por isso é que vamos fazer o fogo Porque o Audaz temos chars muito bons para tancar Portanto é relativamente, não digo que é simples, mas também não é difícil Existe uma técnica para fazer o fogo, que eu vou-vos mostrar aqui Uma técnica que aliás eu já usei quando fiz com a Team Junior Portanto vamos lá, também já fizemos o sucesso do... Aqui está Fizemos o Skunk Aliás já fizemos muita coisa, fizemos o Minotauror Fizemos o Panikazes com a ajuda, este foi com a ajuda Este também fiz, este aqui tive quase para pôr no canal Mas pá, não sei, a luta demorou 30 minutos e portanto era muito tempo Muito tempo para pouca coisa O Blitz, querido, demorou 40 minutos, mas foi com a ajuda também de uma pessoa da Guila E mesmo assim foi difícil As peles de Skunk duas vezes, portanto 220 mil Mais 220 mil, estão a ver o dinheiro que eu ganhei só a fazer o Pelabou Skunk Quando for lá fazer o Statue ainda ganho mais dinheirinho E portanto agora vamos fazer o Tanukui, depois tenho que fazer o Fractal, um dia destes Para fazer a essência E a essência vai ser feita para ter o Ultram e o Yoshi São dois ídolos que são importantes E para já vamos ficar no Tanukui Os pelos do Tanukui que são usados em muita coisa Como podem ver aqui, o Solomon, por exemplo, que é fixe para a Seram Pelo menos ainda não sei o que é que vou usar na Seram Mas é um chapéu fixe Depois não há assim grandes equipes Mas eu lembro-me que estava sempre a usar os pelos do Tanukui Sun Quando tinha a minha time E eles ainda valem 28 mil, portanto não é nada mal Portanto bora lá fazer o foco, não sei se isto vai demorar ou não A partida não vai ser muito difícil, os monstros que estão acompanhados com o Tanukui Não são nada, nada, nada difíceis A estratégia depois é pô-lo aqui, no fundo Porque ele precisa de linha de visão para invocar E portanto eu meto um char aqui, um aqui e outro aqui E ele não consegue invocar nada Ou mesmo com o Asta e meto o que eu dei ao lado Não sei, não pego dessas Ora bem, onde é que está a minha Roller? Ah não, temos quatro Como estava aqui a ver, temos quatro Vamos focar no que fica invisível Não sei se isto é reza a água Não há chance Bom, vamos focar neste, anyway Ok, não tem reza chance Portanto vamos conseguir matá-lo antes de ele jogar Porque eles ficam invisíveis Um caso já atuviço Ah, pá, eu vou fazer o Audaz, mas Não, eu não quero fazer o Audaz, senão isto vai demorar muito tempo E não estou com muita paciência Sempre é bom por ganhar o Dove Esmeralda Portanto a única coisa chata são estes dois E estes dois dão nil e resistências fixas Se não estou engano É resistências fixas Ah não, eles dão resistências fixas entre eles Não, mas dão resistência fixa, sim senhor Tenho ali 90 de reza fixo nos dois elementos Ah, pois este está com um reza De verdade vou fazer dois ataques mortais O que parece ser melhor Ok, dois críticos Depois já estamos a fazer o Audaz, mas eu vou falhar Como quero fazer Estou a fazer precisamente para o Para o Dove Esmeralda, aliás Ah não, peraí, já ia falhar o foco agora Ah, é pá, tenho que gastar a pulsar só para tirar 3 de vida Eu não vou atacar este porque Possivelmente Já, não vamos atacar este Acho que É 30%, se calhar vou ficar aqui Não assim Bom, a ideia é pô-lo lá em baixo Mas primeiro temos que matar os kits Não é assim tão simples Acho que vou já começar por ilar Mas vale ilar cedo Não havia aqui ninguém Ok, perfeito Vamos um bom mil Vamos chegar aqui Estou na dúvida Se mato este Se mato este Eu lembro que ele ataca à distância Eu não sei porquê que estou Ah, peraí, encontrei um Quem é este Ok, encontrei o último Eu acho que o feitiço do boss apanha em área Possivelmente Ui, já está a ficar cheio de monstros Ok, vai lá Não tira o pé da serame Vamos poder Pois ele atacou E aí, ele atacou o próprio monstro Como me pareceu Mas isso não falha o foco Ok, isto já não estou a gostar Ele está a ficar com uma res do caneco Vamos matar os monstrinhos Ui, olha para isto Ele está a ficar com uma res do caralho É, temos que nos despachar a matar isto Portanto é agora que vou falhar o sucesso Ok, quer dizer, podia não falhar Vamos chocar O 80% res Vamos chocar num que tenha Pode ser este Vamos chocar neste agora O ideal seria matar aquele ali Mas vai ser Vou começar a preparar as bombas Quer dizer, se bem que eu não vou usar as bombas Mas também Ele está preso Deixa eu ver se Não, está preso Eles fazem dano de empurrão Portanto Este vai morrer O panda joga antes Portanto vai me poder carregar Vamos matar então este Olha lá, ele está com resistências fixas Não tinha reparado nisso Por acaso vai ser mesmo em cheio Falta matar aquela ali Aliás, vamos chocar mais para trás Já, ainda não falhei o fogo Depois temos que matar esta aqui Vamos chocar para trás Vamos já matar Ele vai invocar novamente os dois Isto é um bocado chato Não temos muito dano Mas ele lentamente vai avançando Isto é fixe Faz ali um dano na bomba Um bocado estúpido ter feito ali na bomba Ele poderia ter feito ali um ataque em áreas Ora bem, não temos nenhum foco para já Para já ainda não está como eu quero Por exemplo, deixa-me pensar 5 Deixa-me ver se eu não entendo como é Como é que é que parece Ok, mesmo Ok Seria bom começarmos a focar neste Porque começa a estar aliás Vamos já preparar aqui o terreno Está fluido, está fluido Só o cara que não está Vamos ir lá Eu acho que vou focar neste agora Vai ser o nosso foco agora Que assim é Deixa eu fazer para que não se esclarece Acho melhor Deixa eu fazer a esclarece as pedras Ataque Ataque Para recuperar um bocadinho de vida Vou ganhar o Adolf Esmeralda Portanto, vou ficar aqui Este vai me fazer dando de empurrão Mas Ah, quase Será que passa? Ah, 15 de vida Vou ficar aqui Para ele me empurrar Com sorte este vai fazer o Feitiço em zona E vai matar o Pizz Não Ok, ele bate na diagonal Está bem Não sabia Este faz muitos anos de empurrão Portanto, não vai ficar Aqui Da próxima tiramos 100% de resistência Olha lá Ok, eu não devia ter ficado ali Porra, já lhe deu resistência Isto não é nada bom O que é que joga? O Parmaig ainda joga O Parmaig vai poder fazer o desboofo Ok, fixe Deu Deu Um bom Um bom coisa 80% 1% É, está na hora De começarmos a Deixe-me ver se eu mate sozinho neste Hum, progressivelmente mate sozinho Eu bato na diagonal Acho que ficar mais ou menos aqui Não vamos ficar em zona Hum, e este Acho que mate sozinho A questão é que o outro vai me empurrar outra vez Deixa eu ver 10% mate Portanto, também vou conseguir matar este Muito bem O próximo tem Portanto, agora já está mais ou menos como eu quero Eu já faço o Pandancu neste turno Deixe-me apanho Deixe-me apanho Deixe-me apanho Deixe-me apanho Deixe-me apanho Em contrapartida Ele vai fazer o Feitiço em zona Ok Ok, ok, ok Portanto, lentamente tem que começar Vou pôr um dublê já Em cima dele Assim ele vai ficar preso neste turno Se bem que ainda aguentamos mais alguns turnos Ainda estamos bem de vida Então vamos fazer já isso Ainda estamos bem de vida Ok, este não tem reserva Ok, vamos neste Ah, falta uma Flamicha agora Não tenho Hum, como é que eu vou matar aquele ali? É, mas eu tenho que começar a vir para cá Porque se não Eu tenho que matar este Isso é óbvio Fazer um relaxar Se bem que eu não vou conseguir matar aquele Não, já serve fazer não Assim aproximo o Pandancu também Aquele está ali muito perto Vamos matar este Vamos matar este agora Vamos matar este agora Temos é que matar aquele Que eu não sei se vão conseguir Acho que assim Ok, tem fraqueza a chance Portanto a partida Vamos morrer Muito bem, com a Rollward já sei o que é que tenho mais ou menos para fazer Vamos tirar-lhe potência E está, por exemplo Que coisa, conseguem ficar na diagonal Ok É, ele vai fazer muito dano neste turno Devia-me ter buffado antes Mas, é Ok, a Chame morreu Era bom que eu conseguisse matar este antes Aí, tenho 80% de res Mas não faz mal Faz mal Faz mal Faz mal Faz mal Faz mal É que eu não consigo mesmo montá-lo Quer dizer, o Panda Não, mas o Panda não consegue fazer tudo Faz mal 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 Certinho Vamos ver se eu consigo matar Porém Difícil Mas vamos promoted Trago andes solares Effect Talvez dê Talvez dê com a shnaps Acho que consigo Vamos ver Ok, o Dococo que ajudou bastante, ao menos ele não vai enfocar neste turno, isso já é bom. Talvez com o panda consiga fazer um... Consegui, boa. Agora a questão é que ele mata as bombas, se matar as bombas temos de ser amantes. Eu vou começar a ir já para aqui. R$400. Ok, menos mal. Aquela bomba vai morrer. A rolar está muito afastada. O panda lastra também, possivelmente, vamos ver. Isto não é assim tão evidente, vamos tirar de críticos. Ok. Só que agora vamos ter que proteger a nossa amiga. A rolar deve aguentar pelo menos um turno. A rolar deve aguentar pelo menos um turno. Os healers estão a chegar. Ok. O lastra não sei se ainda tanca um turno. Vamos confiar que o Aston ainda vai tancar um turno. Vamos ver. Ok. Mas por menos só que o Aston ainda vai tancar um turno. O WTF. Olha o dano que esta merda fez. Agora seria bom tirar esta treta daqui. O WTF. Como é que? Isto agora é uma excelente questão que eu não sei como eu vou tirar aqui. Ah, eu devia ter ido para sacar um turno. Ah, eu devia ter ido para sacar um turno. Ok. Vamos ter que continuar a bater senão. Estamos lixados. Ah, vou fazer uma contribuição a mim mesmo para ganhar a escolha. Ah, ele esta com os raises. Vamos tirar os raises. agora é chato porque eu não posso bater neste. Ok, é 5 pm mas deixa eu matar. Ele vai se entreter com as bombas. What? Matou-me o Ooper. O WTF. Bom, vamos começar a apressar a coisa. Porque isto não estava muito famoso. Ah, vamos meter uma dupla. Aliás, vamos meter a dupla é... Vou meter aqui. Com o Roller vamos fazer full build. Ok, já esta full build. Ah, não tenho nada para bater. Ah, não tenho nada para bater. Por cima só tenho um turno. Pá, eu queria trocar de lugar. Não, mas faderemos. Assim. Um ganho foi a picola para não levar tantos danos. Estamos a levar muito, muito danos. Estes críticos a dar 600. Ok, ele foi para ali e fiz. Ah, a partida consigo fazer de kill. Aliás, ele... Peraí, como é que ele voa? Ele voa dano também, acho eu. Exato. Exato. E aí, ele atacou-se a ele próprio. Um bocado estúpido o monstro, mas está bem. Por isso é que ele... Ok, pronto. GG, é isso que importa. Ganhamos. Assim. Eu sei porque é que estou a fazer tanta coisa. Ele é só bater e já está. Exato. Tchau aí. Pronto, muito bem. O caminho do guerreiro atualizado. Acho que fizemos os dois sucessos. Exato, fizemos. Nice. Eu acho que este sucesso é muito mais difícil do que... Eles estão a reclamar do spam. Opa, este calabouço. Pensei que isto fosse mais fácil. Caraca, são os tipos que me mataram o mundo. Pelo menos quando eu passei com a Team Junior foi tão mais fácil. Eu também não cheguei a ver o vídeo. Já não me lembro como é que eu fiz nessa altura, mas... Pá, pensei que ia ser muito mais fácil. Mas foi fixe. Olha, foi... Nessa altura, aliás, eu não fiz o foco, acho eu. Nessa altura acho que não fiz o desafio foco. Portanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um pequeno tanuclissano. Olha, quase que deu meia hora, tal como o Crocabulha. Mas bom, este foi mais curtinho. Espero que tenham gostado. Conseguimos fazer então alguns camas. Já 20 mil aqui, mais os recursos, mais a missão. Também dá agora 46 mil camas. Portanto, cada vez a subir mais, à medida que estamos a subir no nível. Portanto é isso. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!